Vou partir pra tropa, se chama nós brota Meu squad foda, só capa de prova Só doze velha na mão dos play, bora arrumar, vou zerar um play Vem pra cinco, eu deitei uns três, corre que tu vai deitar também Olha esse boot, tem mais um, de madum, mas eu sei que é boot Só falta um, meu putê tá jogando boot Vem pro x1, vem pra sair que é sucesso, vem no passinho do boneco Junta com a família, é hora de apelar, já falei tropinha, com a gente não dá Bota pra cima, bota pro ar Bota pra cima, bota pro ar, joga rajando a rajando Vou partir pra tropa, se chama nós brota Meu SPA de foda, só capa de clota Só 12 velha na mão dos play, bora rushar, vou zerar um game Me pede 5, eu deitei uns 3, corre que tu vai deitar também Olha esse boot, eu deitei mais um Gimadão, mas eu sei que é boot, só falta um Corra porque tá jogando boot, vem pro X1 Vem pra sair, quer sucesso, vem no passinho do boneco Junta com a família, é hora de apelar Já falei tropinha, com a gente não dá Bota pra cima, bota pro ar Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajão na rajão Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajão na rajão Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajão na rajão pra cá Bota pra cima, bota pro ar Bota pra cima, bota pro ar Bota pra cima, bota pro ar Tchau, tchau.